Oi, meu nome é Marisa, Marisa Santana Nascimento. Oiê, eu sou a Camila, Camila Schwartz. Olá pessoal, eu me chamo Luiz Carlos, sou mais conhecido aqui por cal, né? Estou há 25 anos no parque, estou há 25 anos no Hopi Hari. Tenho uns 26 anos aqui no Hopi Hari. E atualmente sou na área de alimentos e bebidas. Vou falar um pouco pra vocês dessa minha passagem por aqui de 25 anos de parque. A minha jornada no Hopi Hari começou através de um jornal. Então a minha irmã vendo um jornal de balinhos, né? Jornal impresso na época. Viu que tinha abrido um parque de diversões e eles estavam recrutando pessoas pra trabalhar. E daí preenchemos esse jornal, enviamos pra agência e fizemos 4, 5 seleções, testes. Foi através da agência, né? Chamou pra uma entrevista. Eu não conhecia aqui a região. Pra mim foi uma experiência muito legal. Eu cheguei aqui no Hopi Hari através de uma empresa terceira, que se chamava G-Visa. Desde essa época passei diretamente. O pessoal do Hopi Hari me chamou se eu queria continuar aqui no Hopi Hari. O meu objetivo era acompanhar a minha irmã nessa primeira fase, que eram as entrevistas, seleção. A outra fase era uma integração, que era uma semana de integração em um local que não era o Hopi Hari. Foi uma semana de Chakra dos Sonhos. Com toda a equipe do Hopi Hari, funcionário. E nessa integração falava-se de Hopi Hari, falava-se de parques de diversões, mostravam-se fotos. E era tudo muito mágico. A minha referência de parques na época era um parque itinerante na festa do Figo. Então eles imaginavam que era um parque de diversões. Ninguém conhecia ninguém e depois todo mundo acabou se conhecendo. Porque a gente não sabia nem pra qual área que ia. Quando nós chegamos, depois de uma semana ouvindo Hopi Hari, não sei o que, Hopi Hari, parques de diversões, foi assim, o lugar mais lindo que eu tinha feito na minha vida. Eu fiquei apaixonada. Eu achava... era lindo, lindo. Uma experiência que foi muito legal pra mim foi a montagem da montanha russa, né? Quando chegamos, todas as madeiras estavam... era aqui no estacionamento. Até o refeitório da gente era ali e descemos. Quase igual uma caixinha de palito de fósforo. É uma experiência muito boa, que a gente aprende muitas coisas também, entendeu? A montanha russa. A gente nunca nem tinha visto falar de montanha russa. Eu, pelo menos. Pra mim foi uma surpresa grande fazer parte dessa montagem. Eu lembro como se fosse hoje o dia da inauguração do Hopi Hari. Eu era de missões, eu ficava na bilheteria e foi um dia de muitos artistas, muito movimentado, um dia cheio. Foi um dia incrível. A primeira vez, né? Foi bem assim, a gente ficou todo mundo, né? Deslumbrado com tudo aquilo, né? Daí teve a escola de samba, né? Apresentar o parque pra gente. A escola de samba passou em todas as áreas e aí a gente foi acompanhando. Era a primeira vez que a gente estava vindo pra um emprego realmente, pra trabalhar. Era pra trabalhar, mas era tudo muito encantador, né? Então a gente não via como um trabalho, era tudo novidade pra gente. A inauguração do parque, o que eu fiquei muito feliz foi ver os visitantes rodar pela primeira vez na montanha russa. Todo mundo alegre, algumas pessoas levantando as mãos, outras mais com medo. Isso foi um ponto marcante da minha vida também. Fico muito contente de ter participado dessa montagem e ver essa alegria dos visitantes. E o primeiro brinquedo que eu andei, né? A gente tinha uma vontade de andar em algum brinquedo, porque você via tudo aquilo lá e ia andando todos os dias aqui dentro. E os cavalinhos do carrossel, eles estavam com plástico bolha neles. E a manutenção estava lá e falou assim, ó, nós vamos liberar, vocês querem dar uma volta, né? Foi a primeira atração que eu andei, foi no carrossel. Eu queria andar em qualquer brinquedo, nós ajudamos a tirar os plásticos dos cavalinhos e nós enchemos o carrossel. Então foi a primeira atração marcante pra mim, foi o carrossel que fez parte da minha história, né? Primeiro brinquedo que eu andei no Hopi Rari. Eu fui em algumas atrações e a Montezu foi a que mais marcou pra mim. E hoje, né, foi uma experiência muito, muito legal. A primeira vez que os visitantes iam montar na montanha, eu pensei que eles iam tudo calado, com medo mesmo. É tanto que eu tinha muito medo na primeira vez que eu fui andar. Ele falou pra mim, uma coisa que eu não esqueço também, ele falou, como que você vai dar manutenção numa montanha russa e não vai andar? Mas o medo só foi a primeira volta também. Aí, graças a Deus, tiramos de medo. E, assim, teve momentos também bem marcantes de, no início, né, que ninguém conhecia ninguém, daí acabou se conhecendo. Que é, não posso deixar de falar, né, uma pessoa que foi bem importante pra mim no profissional e no pessoal também. E foi a minha primeira área que eu trabalhei, foi admissões, né. E admissões, eu tive uma treinadora, que é a Maria, e ela sempre, todos os anos, né, nós entramos 21 de setembro de 99, todos os anos ela mandava uma mensagem, me ligava, dizendo, a Camila, hoje é mais um ano. A gente fez o exame admissional juntas. Nós fizemos o exame juntas. E depois continuamos trabalhando juntas, né. E foram muitos anos trabalhando. De um tempo pra cá, numa luta contra o câncer, né. Ela, e ela acabou falecendo, e ela faleceu no dia 22 de setembro de 2022. Ela faleceu um dia depois, que a gente completou 23 anos de hop e ride. Faz uma falta, né, pra gente, a saudade é grande. Mas, assim, foi uma pessoa também que marcou bastante no meu profissional, aqui no parque, esses 25 anos. E eu lembro da Maria, assim, com tanta alegria, porque era uma moça tão linda, sempre bem arrumada, sempre com sorriso, pequenininha, acho que a Maria tinha 1,50m, e ela não parava nunca, sempre disposta a ajudar o próximo. Então, acho que ela agregou muito, fez muita coisa pelo próximo. E é isso aí. Maria, minha amigona, dá saudade, dá saudade dela. A gente acaba esses 25 anos, né, eu, Marisa e Maria começamos juntas, e na mesma área, coincidência, né. E a gente acaba fazendo parte da família, com certeza, né. Tem uns colegas meus, que é da montagem também, que eles ficaram comigo aí. Que é o Gregório, o Elzo, o Valdeci. São as peças fundamentais pra gente aqui também, no Hopi Hari. A minha carreira aqui, 25 anos, né, eu passei por várias áreas, várias experiências, então eu vejo, assim, que a gente acaba deixando um legado. Quantas pessoas ajudei a formar, quantas pessoas incentivei a estudar, quantas pessoas que hoje tem outras posições aqui dentro. É assim, é um orgulho mesmo, né, tá fazendo 25 anos de parque, e o parque só tem a crescer, né, o Hopi Hari só tem, a tendência é crescer, graças a Deus. E eu estou engajada também, né, engajada em tudo isso, nesse crescimento. Esses 26 anos, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando aqui no Hopi Hari. Pra mim é um lugar muito bom de trabalho, quero continuar aqui e tocar a minha vida. É isso que eu quero, e fazer dar o melhor de mim, pra o Hopi Hari. Crescendo junto, e o futuro, né, é só brilho mesmo, só coisas boas. E eu sou muito grata por trabalhar no Hopi Hari, e não tem coisa mais legal do que ver no final do dia, as pessoas indo embora, e as crianças dormindo no colo dos pais, como uma missão cumprida, né. Foi um dia incrível, a gente pôde proporcionar isso pras pessoas, alegria, diversão. Então você fala assim, meu dever tá cumprido. Nós conseguimos fazer um dia único na vida daquela pessoa. Uma mensagem que eu deixo pra vocês, pessoal, é que eu gosto muito de trabalhar no Hopi Hari, sou grato por estar aqui. É igual eu falo sempre, o que eu sei, os colegas de trabalho meu vão saber também. Enquanto eu tô aqui no Hopi Hari, tá servindo tudo a minha experiência pro Hopi Hari. Gratidão, Hopi Hari, gratidão por tudo. Esses 25 anos, e que venham muitos, muitos anos pela frente, né. Esses 25 anos, e que venham muitos anos pela frente, né. Esses 25 anos, e que venham muitos anos pela frente, né.